Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal. Vou mostrar pra vocês como fazer um corte do jaca aí. Iniciando com o pente 3. Coloquei o pente 3 na alta. Agora eu vim com o pente 4 também na alta pra tirar essa marcação que eu fiz com a máquina 3. Também é só pra limpar bem essa área aí onde eu quero trabalhar o meu fade. Eu vou vim com a máquina de acabamento. Esse corte vai ser um corte navalhado. Então eu sempre começo com a primeira marcação com a máquina de acabamento. Onde vai entrar a gilete no final. Então essa marcação aí, você faz ela um pouco grossa. Que é onde vai entrar a lâmina no final. Agora você vai vim com a zero alta, fazendo uma marcação de um dedo mais ou menos aí com a zero alta. Agora você vai vim com o pente 1 galera. Você vai vim com o pente 1 na baixa, fazendo outra marcação. Mais ou menos um dedo com a 1 baixa. Agora você vai vim com o pente 2, coloca o pente 2 na alta e vem descendo. Eu esqueci de filmar o início, eu passando o pente 2. Que eu tinha esquecido de botar pra gravar. Como eu faço tudo sozinho galera, aí fica meio difícil. Às vezes eu até esqueço. Então me desculpe que eu não tenho mostrado o início da máquina 2, eu passando ela. Mas é só isso, você vai vim com a máquina 2 na alta. Agora você vai vim com o pente especial 1,5. Galera, agora você vai começar a sumir a marcação que você fez ali da 1 baixa. Vai começar a sumir ela. Eu vou usar essa máquina, esse pente 1,5 na alta. Ali acima dessa marcação um pouco. Eu não vou subir mais que isso. E depois com esse pente na baixa, eu vou em cima dessa linha. Pra tentar sumir o máximo possível dessa linha. Pra me facilitar quando vim com o outro pente. Então não se esqueça rapaziada. Quando eu falo alta, não é alavanca de regulagem alta não. É a lâmina, beleza? Agora você vai voltar com o pente 1. E galera, agora você vai tirar aquela marcação que você fez com a 1 baixa. Você vai tirar exatamente com a 1 alta. 1 alta e você coloca aí na intermediária também. Você vai usar ela na alta e na intermediária. A baixa você não vai usar. Só se precisar. Porque você já usou a baixa pra fazer a marcação. Então agora você vai usar com esse pente na alta. Sempre com a ponta do pente. Aí se houver necessidade de você passar a baixa. Pra remover alguma marca, você também pode usar. E você vai de acordo com a necessidade do corte, beleza? Olha lá, ó. Eu mostrando pra vocês, ó. A regulagem da alavanca, ó. Na intermediária, beleza? E com ela na baixa. É, com ela na intermediária e com ela na baixa. Agora eu tô falando da alavanca, beleza? A alavanca de regulagem. Como vocês podem ver, galera. É só usando a ponta da máquina. A ponta do pente. Tem que ter paciência. E galera, aproveitando aqui, galera. Vá lá no meu Instagram. Arroba barbearia underline CFG. Tô sorteando lá uma máquina de corte. Uma maleta de barbeiro. E uma pomada. Tá aí na descrição o link lá. Pra ser direto pro sorteio. É de graça. O que você tem que fazer pra concorrer lá o sorteio. Tá tudo na descrição lá. Agora você vai vir com o pente meio. Pente especial meio. Você vai exatamente usar o pente na alta e na baixa. Naquele meio onde eu passei o dedo ali mostrando pra vocês. Onde você vai trabalhar esse pente. Você não precisa subir tanto esse pente. Porque senão você vai ferir a marcação que a gente fez com a 1 ali. A gente trabalhou com o pente 1. Então você não vai subir tanto esse pente. Pra você não estragar o seu trabalho. O seu fade aí. Beleza? 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 agora você vai vir com a zero galera a zero é uma coisa que tem que ter muita paciência cara, porque você tem que ir regulando a máquina ali na alavanca, regulando ela na alta na baixa, intermediária você tem que ter muita calma pra você trabalhar o seu finalzinho do seu fade aí pra deixar ele bem graduado bem disfarçadinho, então galera você vai vir com ele na alta você vai acima daquela primeira linha ali, você vai vir com ele na alta acatando as imperfeições, como eu sempre falo você vai fazendo assim, a alta você sobe um pouco, a intermediária você desce um pouco de onde você passou a alta depois você vem com ele na baixa zerada, na baixa mais baixa que você tiver da sua máquina, em cima da primeira linha, tenta assumir o máximo possível dessa linha com a máquina de corte pra depois você vir com a máquina de acabamento e remover o restante da marca então galera, agora eu tô indo com a minha máquina de acabamento tô removendo o restante da marca que foi no caso que eu fiz no primeiro no início do vídeo eu fiz a minha primeira marcação eu fiz com a máquina de acabamento então agora eu vou remover essa marcação com a própria máquina de acabamento vocês podem ver, eu só vou em cima da linha eu passo um pouquinho mais acima dessa linha e galera, se caso ficar alguma marcação ainda, você pode voltar com a sua 0 com a sua máquina 0 e conferir ali se tiver alguma marca, você conferir pra não deixar passar nenhuma marca tá, beleza? você vai vir com a navalha, galera como eu falei pra vocês onde você fez a primeira marcação ali, larga é onde você vai vir com a sua navalha e dali pra baixo você pode raspar sem perigo nenhum que não vai ficar marca nenhuma então é isso aí, galera espero que esse vídeo tenha te ajudado se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like compartilha com os amigos se você é novo no canal se inscreva aí é só clicar no botão vermelho aí ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo e segue as redes sociais tudo na descrição do vídeo, galera é só me acompanhar lá e é isso aí, galera até o próximo vídeo tamo junto tchau tchau